Vamos lá. Olá, você deve estar tão desiludido quanto eu com relação à política. Mas, apesar de tudo, só existe um jeito da gente poder resolver os problemas de um país, não é só do nosso, é através da política. E a gente tem que tomar decisões, a vida são feitas de decisões. E eu tomei a minha. Eu quero apoiar alguém que tenha a ver com todas as responsabilidades que eu acredito. Pessoa que tenha a seriedade que eu acho que um político deve ter. E aí eu escolhi uma pessoa muito legal, bacana. Ela é uma pessoa que a moçada gosta muito, porque ela tem um jeitinho todo especial de conversar e ela tem um diferencial, que é a inteligência, a integridade, tudo isso. Eu fui verificando e quem me acompanha vê que eu escrevo de vez em quando e andei dizendo por aí que eu ia ficar seguindo de novo a Soninha. Então eu resolvi que o apoio que eu vou dar esse ano vai ser para a Soninha, acredito muito nela. e eu falei, Soninha, vamos bater um papo, um papo bem gostoso, descontraído, né, que a gente possa fazer com que as pessoas entendam um desses temas que são corriqueiros na nossa cidade. E aí, Soninha, se você topar, a gente podia começar pela questão do idoso, né. Primeiro, está tudo bem com você. Nossa, agora então? Felicíssima. Obrigada, professor. Seu apoio tem muito valor. Tanto é que eu sei que isso é bastante disputado, o cabelo já não tivesse, não, tomado posse. Obrigada mesmo. Legal. Legal falar sobre idosos, porque é um assunto sobre o qual as pessoas não perguntam muito. Nem para mim e nem para os outros candidatos, na verdade, né. E eu acho que a gente tem que pensar em pelo menos duas... Dentro da população de idosos, você tem aqueles que precisam muito de cuidados, que tem pouca ou nenhuma autonomia. E, por outro lado, aqueles que tem toda capacidade, desejo, até necessidade de serem ativos, e a cidade pode não ser muito receptiva, muito acolhedora para eles. Então, no caso daqueles que precisam de cuidados intensivos, a prefeitura tem de ter mais espaços de acolhimento, espaços de residência assistida, para quem tem uma autonomia relativa, e espaços mesmo para aqueles idosos que precisam totalmente de cuidados de noite, que não tem ninguém por eles. E espaços para essa permanência diurna, né. Quantas pessoas saem para trabalhar e não tem com quem deixar, não os filhos, mas os seus pais. Então, hoje em dia são muito poucos os espaços para fazer esse acolhimento durante o dia. E aí você tem as pessoas, né, com plenas condições de exercer atividades, que têm autonomia, têm tempo disponível e vontade. Nossa, o seu potencial tão maravilhoso para você usar em diversas áreas, que precisam de pessoas com esse perfil, você precisa de cuidados com crianças, de carinho, de atenção, né. Você precisa de cuidados com animais. Um idoso faz muito bem para crianças, para animais, e crianças e animais também fazem muito bem para idosos. E, claro, tem outros que têm outro perfil, que querem jogar bola e que querem passear. Mas eu não acho que o idoso ativo, porque acaba caindo no estereótipo extremo, né. Olha, ele tem 70 anos e ele disputa o triatlo. Mas não precisa ser assim. Tem gente que quer ter uma atividade, mas não tão radical assim. Ao mesmo tempo, não num círculo só de idosos. Então, você oferecer de verdade outras possibilidades de convivência, de atividade, acho que é bom para o idoso, é bom para a cidade. E, tanto no caso quanto em outro, a gente precisa garantir condições muito melhores de locomoção. As nossas calçadas são ameaçadoras. São ameaçadoras. O nosso transporte coletivo tem sérios problemas. E o atendimento em saúde é sofrido para todo mundo, que todos nem se falam. Então, Sonia, você falou do transporte coletivo, que ele tem uma série de problemas. Então, a gente volta aí para as calçadas, porque elas são terríveis mesmo. Mas já que você tocou no assunto, acho que a gente podia emendar algumas coisas. Por exemplo, nós temos um problema de questão de mobilidade urbana. E eu acho que ela termina entrando também nessa questão com relação ao idoso. E até o próprio respeito que deveria ter dentro do metrô, dentro dos ônibus. Eu também pego, às vezes, o metrô ou determinado ônibus. As pessoas ainda não aprenderam o que é aquele pedacinho para o idoso. E, às vezes, você vê o idoso de pé e o cara setado. Então, sei lá, se você puder juntar essas duas coisas, mobilidade urbana e a questão do idoso, acho que a gente faria um bate-papo legal aí. Tem uma coisa que as pessoas com deficiência dizem, as lideranças, os ativistas, que a principal barreira, a mais difícil de superar, não é a arquitetônica. É a atitudinal. Então, você consegue até superar um degrau se as pessoas à sua volta forem atentas, respeitosas, pacientes e generosas. Então, a gente precisa sempre lutar por acessibilidade do ponto de vista da arquitetura mesmo, da disposição de imobiliário, dos bancos e tudo. Mas, no caso dos ônibus, por exemplo, com ou sem degrau, com ou sem elevador, para cadeirante, os motoristas têm que ser muito bem orientados e depois exigidos para que sejam pacientes compreensivos. E alguns são, dá vontade de bater palma, alguns são maravilhosos e outros não respeitam ninguém, muito menos os idosos. E ainda tem uns problemas, assim, em grande escala, tipo, contratuais mesmo. As lotações, elas não são objeto de concessão e sim de permissão. Aí, o controle sobre elas é bem frouxo. Então, eu já conheci motoristas de lotação que ganhavam por viagem e não por período atrapalhado. Ou seja, quanto mais ele correr naquele determinado período, mais viagens. Ele vai fazer uma gira e ele ganha. Aí, não é à toa que você vê lotação apostando corrida, lotação passando batido por um ponto, especialmente onde tem o idoso fazendo sinal para pegar o de trás. Então, tem a formação indispensável dos recursos humanos, do sistema de transporte. Aí, tem sim a adaptação dos veículos. Porque, hoje em dia, quando um ônibus tem um lugar com uma cadeira de rodas, ele já ganha um selo de acessível. Mas, aí, os assentos preferenciais para idosos têm dois degraus. É uma coisa absurda. Ou é muito estreita, atrás daquela barreira de proteção do motorista. Eu já vi idoso que não sentou no banco porque ia ter dificuldade de chegar. Ele sentou no degrau. Então, a gente tem que ser mais honesto em relação a isso. Não chamar de acessível um veículo que não é, que não tem a menor condição para isso. Se faz uma propaganda, ainda não, você é com base de tudo, né? Então, parece que a sinceridade é algo que é proibido dentro da política. E uma das coisas que me chama a atenção é que você é muito verdadeira nas palavras. Eu já tinha falado isso para você. Não é o fato da gente estar fazendo um vídeo para mostrar para os amigos da gente, né? Os apoios, como é que você pensa e tudo mais. Que fez com que eu dissesse isso para você. Você é muito... As coisas estão na ponta da sua língua. Você fala mesmo com muita sinceridade e tal. Então, isso é bacana. É aí que eu acho que existe uma coisa combinada entre o que você fala e as suas ações. Por isso que eu fiz questão de bater esse papo com você. Porque você está sendo direto. Dizendo, olha, o cara senta no degrau. O cara faz isso, o cara faz aquilo. Então, é sem medo. Você tem o que falar para poder resolver. Eu recebo vários conselhos para ser menos sincero. Não, mas eu acho que o grande... Você me conquistou pela sinceridade, pô. Obrigada, professor. Mas aí tem isso, né, Soninha? Outra questão que eu queria bater um papinho com você é a redução de velocidade na cidade de São Paulo. Mas que coisa que deu, que polêmica. Porque a prefeitura insiste que o trânsito diminuiu, que diminuiu a quantidade de assistência, a quantidade de mortes e tal. Então, eu vou pegar uma coisinha e depois você fala. Por exemplo, olha, nas marginais será 50 km por hora, para evitar os atropelamentos. Eu fiquei pensando, eu falei, mas o atropelamento na marginal, a quantidade de pedestres lá... Não tem prometia, né? Então, vamos discutir isso melhor. Queria que você falasse um pouco com relação à redução de velocidade. Olha, esse tema é como o das ciclovias ou do fechamento de ruas para os automóveis para que os pedestres possam desfrutar delas. São três coisas que eu sou... que eu defendo. Eu sou favorável a reduzir velocidade, liberar ruas para pedestres e ciclovias. Mas desde que seja bem feito, com critério, com parâmetros claros. Então, você reduzir a velocidade dos automóveis para evitar acidentes, e principalmente acidentes graves, né? Com ferimentos e mortes, isso já vem sendo feito em São Paulo há muitos anos. Teve um acidente gravíssimo na Avenida Sumaré, bastante tempo atrás. E aí, a velocidade, eu não sei quanto era o máximo permitido, mas vamos dizer que fosse 80. E passou um camarada 5,20 por hora. E atropelou e matou duas pessoas. Uma delas, Ana Maria Popovic, que acabou dando nome a uma praça que tem ali, bem no final da Avenida Sumaré. Que é a mãe da Silvia Popovic, né? Então, quando foi reduzida a velocidade ali da Sumaré, muita gente reclamou. Tipo, a mãe, olha, porque de noite ali, por exemplo, é super livre. Então, eu lembro de andar com gente reclamando. Ai, olha que ridículo, tem que andar devagarzinho aqui agora. Então, a redução já foi feita em vários momentos, tem razão de ser, mas a medida das marginais, por exemplo, não tem cabimento. 50 por hora é tão devagar para uma via com poucas interferências, como a marginal, que você tem que ficar conferindo o tempo todo no velocímetro se você não passou dos 50. Quer dizer, não tem uma relação clara com a velocidade máxima e as condições da via. Tanto é que numa 23 de maio, por exemplo, que é uma via mais central, né? A marginal, ela faz um círculo ali no perímetro do centro expandido. Na 23 de maio, a velocidade máxima é 60. E assim, tudo bem, é uma via expressa, também não tem cruzamentos. Mas se você imaginar mais 50, como é que pode estar certo que a 23 seja 60? E pior do que isso, nos corredores de ônibus, a velocidade máxima não foi alterada. A velocidade máxima é 50 por hora, debaixo do minhocão aqui, sabe? Então, o que você tem ali, debaixo do minhocão? Muitas travessias de pedestre, vários cruzamentos, vários acessos à direita e à esquerda, muito movimento de pedestre, muito comércio de rua, saída de faculdade. Aí os carros é 950 e os ônibus também podem circular, assim, ao tris do nariz das pessoas. Então, infelizmente, é uma medida necessária, recomendável em várias situações, mas que o Haddad aplicou de qualquer jeito, parece até que ele joga na impopularidade como algo que lhe faz bem. Tipo, ai, as pessoas não estão ainda com a mentalidade aberta para compreender essas coisas, entendeu? Até porque, Soninha, quando ele fez isso, eu lembro que ele usou a imprensa e demais para fazer uma certa divulgação e disse, poxa, mas essa ideia trouxe lá para a Alemanha, para a França. Por hora também, porque na Alemanha é assim. Na Alemanha é liberado, né? Entendeu? Então, para tudo tem que ter critério, sim. Temos muitas ideias que são aproveitadas de outros lugares. Portland é uma cidade de referência para a implantação de um sistema cicloviário, por exemplo. Agora, tanto em Portland quanto em São Paulo, se alguém trouxer alguma coisa para jogar em cima do marco, sem critério, não vai funcionar. Não vai funcionar. Perfeito. Outra coisa, Soninha, que eu fui anotando as coisas para a gente bater um papo, áreas verdes. Eu estou pegando por esse caminho e depois nós vamos para áreas verdes de São Paulo. Eu acho cúmulo, porque quando nós falamos de questões socioambientais, nós estamos falando do meio ambiente onde as pessoas vivem e demonstram para nós, de acordo com o que elas explicitam, nós já sabemos que nível de vida ela tem. Se ela é uma pessoa de baixíssima renda, se ela é de alta renda, em função do local onde ela mora aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente precisaria ter um verdadeiro, honesto plano de arborização urbana. A gente convive, ao mesmo tempo, com quedas de árvores que causam danos imensos e mortes, inclusive, e a necessidade de plantar mais árvores, tanto no lugar dessas mais velhas, que já estão muito doentes, quanto nos lugares onde não tem árvore nenhuma. Então, para isso, você tem que fazer um mapeamento, uma coisa assim, elementar, sabe? Identificar as árvores que precisam ser removidas, seja pela razão que for e, portanto, substituídas e os lugares em que o índice de verde por habitante é muito menor do que o recomendado pela OMS, que é a medida que normalmente se usa como referência. Então, assim, as ruas, os canteiros centrais, as avenidas têm de ser mais arborizados e podem ser, desde que se faça direito. Tem o Eduardo Jorge que produziu um guia, um manual de arborização urbana, mostrando quais árvores são indicadas para cada tipo. As que têm raízes mais rasas, raízes mais profundas, troncos que alargam, copas que se expandem ou não. Então, aqui tem criação, não pode ser. E tem os maciços verdes mesmo, que podem ser bem pequenos, tem um conceito que é o parque de bolso. Então, assim, onde você puder, tem um triângulo ali no final da Avenida Pompeia, ou no começo, que foi pensado nisso. Para ser um pocket park, um parque de bolso, quer dizer, um pequeno perímetro ali em que você faz um plantio concentrado de árvores e ali você ganha um respiro, né, de temperatura, um espaço agradável, inclusive. É, e sabe que eu tenho muito orgulho de ter feito, ter tido um papel decisivo ali naquele triângulo, porque ali era uma desapropriação programada e não realizada há muito tempo. As pessoas que moravam ali ansiavam pela desapropriação, porque a prefeitura, portanto, ia adquirir os seus imóveis. E elas não poderiam simplesmente vender uma casa que alaga, como aquelas ali alagavam, e que tem sobre a qual tem um decreto de utilidade pública. Eu não consegui, quando eu era surprefeita da Lapa, a custo de muita política, ou seja, muita articulação, muita persuasão, muita cobrança, que aqueles imóveis fossem desapropriados e que ali fosse montado esse parque. Então, você precisa criar novos maciços, mesmo que não sejam muito grandes, e precisa, pelo amor de Deus, preservar os que já existem. São Paulo está passando, assim, São Paulo regrediu na gestão do abate. Impressionante. Você tem uma reivindicação organizada ali dos moradores da Vila Ema, para que um terreno lá, que acho que tem 17 mil metros quadrados, que tem vegetação de mata atlântica, para que ele não vire um condomínio, que aquela mata não seja derrubada para servir ali um condomínio. Qual é a primeira medida para se fazer ali? É um terreno privado. Então, pá, decreto de utilidade pública, super bem, fundamentado, tal, dizendo, não, aqui será criado um parque. Por isso, isso, isso e aquilo. E aí, a segunda etapa aqui é desapropriar o terreno. O decreto, no final da gestão Kassab, foi baixado esse decreto, né, portanto, dando o primeiro passo na direção de criação de um parque, e o Haddad deixou o decreto expirar, sem prorrogá-lo, portanto, o terreno voltou a estaca zero ali, do jeito que está. Agora, aquela área pode ser desmatada e pode ser erguida na cidade. Não, me surpreendeu muito. Um terço, assim, provavelmente porque, vamos dizer, em São Mateus, você tem um grande maciço ali na área do Antigo Aterro, em Itaquela você tem o Parque do Carmo. Então, assim, é muito mal distribuída a cobertura vegetal na Zona Leste, por exemplo. Mas, por pessoa ali, a moca é o que tem a pior cobertura verde. Parque dos Búfalos. É uma coisa assustadora a devastação, a brutalidade que foi feita ali numa área da Zona Sul, a 100 metros da Billings, ali foi, onde era para ser criado formalmente, oficialmente, um parque. Você vê as fotos na internet, tinha gavião, coruja, vegetação, áreas livres, as pessoas usavam como espaço de madeira. Aquilo ali foi transformado em um mega condomínio de habitação popular, para, assim, 20 mil famílias, a 30 quilômetros do centro da cidade, onde não tem estrutura nenhuma para isso. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente tinha que estar produzindo novas áreas verdes e está permitindo ainda, a essa altura do conhecimento, devastar as que ainda nos restam, entendeu? Consegui também, a duras penas, fazer com que uma antiga área da Sabesp fosse transformada em um parque aberto a público, o parque Leopoldina-Vilas Boas, na Lapa. Aí o Ministério Público fez lá um questionamento, o promotor, na boa, pode me processar, muito mal intencionado, muito responsável, eu disse assim, não, mas parece que isso aí é uma área contaminada que não foi bem resolvida. Olha, puro agismo. Aí, o que aconteceu com o Haddad? Acatou o pedido de fechamento e não tomou nenhuma providência, nenhuma reação. Era dever da prefeitura recorrer, entendeu? Para preservar um parque municipal. Nada, ele deixou fechar e ficou lá, fechado. Então, há muito o que se fazer para preservar o que já temos, pelo amor de Deus. Se quiser as ruas também, arbolizar as ruas, faria que o São Paulo ficasse menos quente, né? Sabe que a diferença de temperatura entre a zona sul e os extremos da zona leste chega a ser de 8 graus. A zona sul muito mais fresca, pela topografia, pela vegetação. E a zona leste, ilhas de calor. Em relação à zona oeste aqui, já a zona sul tem diferença de 4 graus, 5 graus. Pois é. E a zona leste é muito impermeabilizada, né? Muito pouco arborizada, uma ocupação muito desordenada. Portanto, é uma ilha de calor. Portanto, justamente lá que é mais impermeável, a chuva é mais violenta. Então, não tem como dar certo.